Pensa de perder, só vamos somar porque hoje nós tá aí Menos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varou mano e eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Desci a bala porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pisa dão de ouro, maluco no bolso O ramo do bom e a novinha jogando Ouvindo meu som e a novinha jogando Ouvindo meu som e a novinha jogando Ouvindo meu som, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pisa dão de ouro, maluco no bolso O ramo do bom e a novinha jogando Ouvindo meu som É maior saudade na par, maior saudade para a esquerda, entendeu? Mas é aquilo, cai a dor, entendeu mano? Ele levanta as ideias, eu choro Aí Pedra Henrique, hoje tá na voz É o bicho Sem essa de perder Só vamos somar porque hoje nós tá aí Menos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varou mano e eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Desci a bala porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pisa dão de ouro, maluco no bolso O ramo do bom e a novinha jogando Ouvindo meu som e a novinha jogando Ouvindo meu som e a novinha jogando Ouvindo meu som, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pisa dão de ouro, maluco no bolso